Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo o vídeo, mas é que é bom dia, mais ou menos também, não é tão cedo assim não, são 9 horas da manhã, hoje é dia 28 do 10 e a gente vai começar aí mais um vlog, tá gente? Gente, eu tenho umas coisinhas pra fazer, montei uma artezinha pra uma cliente que ela sempre pede só a folha impressa, né, ela mesma corta em casa, que ela faz festa na caixa, então eu só monto o que ela quer da folha, o sono e entrego ela. Ó, tenho isso aqui, ó, pra cortar, que é a última coisa que eu vou, que eu tô preparando, né, pro Dudu, pra enviar pra ele, tenho esses bloquinhos aqui, ó, pra fazer, mas aqui eu tenho que laminar, tá gente? São três bloquinhos, tem esses lápis aqui, ó, que é os mesmos lápis que eu fiz da outra vez, vocês viram? A cliente quer mais, quer oito, tem uma bíblia e uma caderneta de vacina pra reforma, né, bíblia. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, a bíblia como que tá, gente, ela tá bem destruídinha, né, a capa, a gente vai tirar essa capinha toda. Eu já fiz duas reformas de bíblia e eu, né, fica muito lindo no final, eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Meu Deus, hoje tá uma abrição de boca, né, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder da bíblia, tá? E tem a caderneta também, o que eu consegui mostrar, eu vou mostrar. Hoje eu vou ter que dar uma saída pra buscar uma coisa minha que chegou, né, que eu vou ter que buscar, então eu não sei como é que vai ser, porque quando eu saio na rua, às vezes eu demoro um pouco, mas eu já tô iniciando aqui e agora a gente vai cortar o que tiver pra cortar, adiantar o que tiver pra adiantar, porque pegar firme mesmo na bíblia, né, que na verdade já tá impresso a capa da caderneta, eu vou mostrar pra vocês, e a capa da bíblia, eu só tenho que laminar, já tá pronto pra laminar, na verdade, que eu fiz a impressão ontem, então já tá bom, mas eu só vou pegar firme mesmo na bíblia mais tarde, gente, porque quando eu tenho que sair assim é muito ruim, começa a fazer as coisas e tem que parar e fica tudo jogado aqui, vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no Mercado Livre. Mercado Livre. Galera, voltei, como eu tava falando, eu dei uma pausa aí porque meu pai chegou aqui em casa, né, aí eu tive que dar atenção a ele, tava conversando com ele, mas pelo que eu vi aí eu parei falando que chegou umas coisinhas do Mercado Livre, né, são duas coisinhas, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, não reparem aqui na unha, porque essa unha aqui minha quebrou e doeu muito, mas já tá boazinha e também deu dia. Na verdade, ontem que fez, né, 30 dias, né, dia de fazer manutenção, então eu vou mandar mensagem pra ela pra marcar minha manutenção. E como eu falei, eu tinha até comentado no outro vídeo, eu vou ver se eu faço bem menorzinha mesmo, porque essas unhas grandes nunca me atrapalhou muito, né, mas agora em questão de tá céuzinho, vigentinho pra colocar nas agendas, tá me atrapalhando, então eu vou mandar diminuir. Mas enfim, outra coisa que eu queria falar com vocês que tão me assistindo, né, que tá me acompanhando aí os vlogs de rotina, né, rotina de encomenda, gente, eu quero pedir a ajuda de vocês, né, em questão. Quando eu gravava preparativos de festa, né, a gente tem os grupinhos lá no WhatsApp, que a gente compartilhava os vídeos, né, lá no grupo, né, mas pelo menos eu vejo assim, né, lá são grupos de preparativos de festa, né, são relacionados mais a esse assunto. Então eu não sei se seria tão interessante eu postar os meus vídeos de rotina de encomenda lá, até porque eu sei que não é todo mundo que gosta, né, igual eu vejo a diferença, né, de visualização que tinha nos vídeos de preparativo e nos outros de outro assunto. E não tem problema, né, porque isso não é um problema pra mim, porque a gente tem que entender, né, gente, a vida é assim, tem mês que tem festa, tem mês que não tem, né, e eu tô aqui disposta a mostrar o que eu faço também, quando eu não tô gravando só vídeo de festa, né, pros meus filhos, eles só fazem aniversário uma vez no ano, então é impossível eu gravar só vídeo de preparativos de festa. Mas então a ajuda que eu quero é caso tenha alguma menina que tá me assistindo, que gosta, né, ou gosta desse tipo de vídeo, ou faz também, ou grava também vídeos, vídeos de rotina de encomenda, se tiver grupo no WhatsApp, que, né, compartilham uma com a outra, pra mim poder, é, compartilhar também lá o meu vídeo, o meu vídeo, né, no grupo. Eu acho que vocês entenderam, gente, se alguém tiver em algum grupo de WhatsApp, que eu possa, né, tá divulgando os meus vídeos de rotina de encomenda, fale comigo, é, me chama no privado, na descrição do vídeo sempre tá o link do meu Instagram, então podem me chamar lá e falem, porque agora quase que eu não tô divulgando, né, os meus vídeos eu divulgava muito quando é preparativos de festa no grupo do WhatsApp do preparativo de festa, mas como eu não tô gravando, eu não sei se as meninas iam gostar. Mas, enfim, agora eu vou cortar esses cartõezinhos aqui, tá? Eu já fiz a impressão, ó, eu falei pra vocês que eu tava fazendo artezinha, ó, ela queria um elefantinho, isso aqui vai ser topinho de doce, esses coraçãozinhos que vai ficar com esse elefantinha em um bolo, e esse aqui vai ser pra outra caixinha que ela vai fazer, de chá de fraldas também. É, mas, enfim, é isso, e agora eu vou cortar, tá? Esses cartãozinhos logo pra adiantar, e daqui a pouco eu volto. É, mas, enfim, é isso, e aí, vamos lá. Tchau, tchau. Gente, terminei, eu tava cortando esses cartãozinhos aqui, é, terminei de cortar, agora eu vou cortar logo esse aqui. São só oito, tá? Então, eu sei lá, eu como é muito rapidinho, né, porque aqui é retinho, depois só faz essas ondinhas, eu não vejo problema em cortar na mão, porque é muito rapidinho, né, e eu vou cortar na mão mesmo, beleza? E é isso, vou cortar esse negocinho aqui, que até mais tarde ou amanhã cedo eu vou entregar ela, tá? E aí 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 Galera, ó, terminei de cortar, Esses cardzinho aqui, né, os cartãozinho aqui, né, os cartãozinhos que vai no lápis E uma cliente minha mandou mensagem, esse adesivo aqui é de um açaí dela E ela pediu dez folhinhas, então eu já vou começar a imprimir, tá? E agora eu vou dar um pause e vou pegar pra mostrar pra vocês o que eu comprei no Mercado Livre Gente, olha, esse aqui que eu comprei, ó, no Mercado Livre Esse pacotinho aqui vem dez, é, dois, quatro, seis, oito, dez Lápis de cor, porque eu quero fazer umas caixinhas cartonadas pro final do ano Não sei se vai dar certo, se eu vou vender Mas eu quero fazer tipo um kitzinho, né Também não é só caixa cartonada, né, porque a caixa cartonada ela acaba ficando mais cara As caixinhas também de papel, alguma coisinha pra criança E eu comprei essa caixinha aqui, ó Essa marca aqui, da Gatgate, não sei como é que se fala Eu nunca tinha visto, tá? Mas ele é sextavado, ó, eu acho que é assim que se fala O lápis preto eco, feito com madeira-prima reciclada, ó Ele é, tem essa pontinha escura E como eu tô fazendo lápis personalizado Eu tava comprando avulso, né Então acaba não compensando Por isso que eu comprei a caixinha Vale bem mais a pena E é isso Que eu queria mostrar pra vocês Hello! Gente, hoje já é outro dia, olha Se bem que essa janela aí tá suja, hein Mas Outro dia, ontem eu parei Terminei, né, os adesivos A menina tinha pedido 10 cartelas de adesivo Do açaí Eu imprimi, cortei, né Na silhuete Tá ali prontinho Acho que pega hoje Aí o amigo meu também Que vende açaí daqui Ele é, só que ele é aqui da frente de casa Eu sempre faço pra ele também É, pediu 5 cartelas Eu fiz e entreguei ontem mesmo Aí eu não consegui mostrar pra vocês E Eu comentei ontem, né Ontem eu estudei esse mesmo vídeo aí Gente, que bagunça que eu faço na minha cabeça Eu comentei que eu fechei uma outra agenda Então hoje eu já quero fazer a capa Mandar pra ela Ela respondendo Eu já faço a impressão Eu já quero imprimir o miolo Tudo certinho Beleza? Agora, olha que sombrancelha feia Agora eu tenho que Já liguei a laminadora E eu vou laminar a capinha do bloquinho Esse aqui, ó Pelo menos esse aqui Agora são 7 horas da manhã Eu quero Laminar pelo menos esse bloquinho aqui rapidinho Porque esse bloquinho ela pega hoje Eu só não sei o horário Mas vamos fazer logo, né Porque se ela mandar mensagem Eu já entrego Aí é esses bloquinhos E os lapisinhos Os lapisinhos já tá cortados Eu já Né Personalizei eles E eu vou mostrar pra vocês Tá bom, gente? E é isso Deixa eu laminar aqui rapidinho Daqui a pouco eu volto Galera, voltei Eu sumo, apareço Mas, gente É isso, né? Ó, imprimi um topo de bolo Cortei Tá? Já tá aqui É só eu colar Os palitinhos O combinado é entregar amanhã Mas agora são 11 horas Tá cedo, né? É, eu vou mandar mensagem pra ela Ela mora aqui pertinho Caso ela queira pegar hoje Mas, enfim Esse aqui seria de amanhã Já tá ok Aqui eu tenho Esses cartãozinhos Pra cortar Tá? E acho que Por agora, assim Que eu vou fazer É isso Deixa eu virar aqui Pra conversar com vocês É Gente, não reparem, tá? Que Mas É isso Agora eu vou O que que eu vou fazer? Nada Eu vou Vou fazer nada mesmo Eu vou Tomar um banho Que tá calor aqui Tá? Eu vou tomar um banho Vou ver se eu ajudo Minha mãe ali No almoço E Depois eu vou voltar Pra cortar os cartãozinhos Aí quando eu vim cortar os cartãozinhos Eu mostro pra vocês Tá? E a gente conversa mais um pouquinho Mas é isso E aí depois vai ficar só Né? As agendas A bíblia Que até agora eu não comecei Não comecei a caderneta Mas Vai dar tudo certo Né? A pessoa que é a bíblia E a caderneta É a mesma pessoa E ela Falou que não tá com pressa E ela Ela vende Gente Ela vende Essas coisas de Mary Kay Vinodê Então eu compro dela Né? Eu sou cliente dela E ela é minha cliente E ela mora aqui No meu bairro Então ela falou Que não tem pressa Mas enfim Né? De tudo De tudo Eu vou Se eu não começar A fazer nada hoje É... Amanhã Com certeza Eu tenho que fazer Né? Porque não é só Porque é minha amiga Que eu vou ficar enrolando Né? Mas é isso Gente Vou lá Vou ajudar minha mãe No almoço E depois eu volto Pra cortar os cartãozinhos E a gente vai conversando Tá bom? Beijo Tchau Tchau Galera Terminei Aqui tem 50 De uma frase Mas foi ele Que fez essa frase Nem foi eu Que fiz Ele só mandou a arte Fiz 50 desse E 50 desse aqui Tá? É... Agora eu vou embalar E vou entregar pra ele Ele vai vir aqui buscar E é isso Daqui a pouco eu volto Pra mostrar como que ficou Aquele topo de bolo ali Que até agora eu não Eu não colei os Pauzinhos Mas eu vou colar agora Eu tava tirando foto Eu coloquei essa florzinha E eu usei esse corino aqui, ó Mas é isso Daqui a pouco eu volto E mostro pra vocês Como ficou o topo de bolo